Dois rapazes de 19 e 25 anos foram presos suspeitos de roubarem um carro em um posto de combustíveis às margens da BR-116 em Governador Valadares. Mas gente do céu! Segundo a Polícia Militar, a dupla perdeu o controle da direção do veículo e capotou durante a perseguição policial. Ainda de acordo com a polícia, a vítima saiu da capital mineira e tinha como destino a cidade de Teoflotone, no Vale do Mucuri. Mas como assim? Saiu da capital, ia para o Vale do Mucuri, mas pegou um carro? Pô! É o sargento Marcelo Guimarães, ele estava na ocorrência. Deixa eu explicar, deixa eu entender. As vítimas estavam fazendo o trajeto aí Belo Horizonte, Teoflotone, pararam no posto para fazer abastecimento. Foram rendidas, eles tomaram carro de assalto e evadiram esse veículo. Assim que o Copom foi noticiado, nós iniciamos o rastreamento pela BR-116 e conseguimos interceptar esse veículo em Matias Lobato. Iniciamos ali a perseguição e na saída ali de Freino Ascensio, eles perderam o controle do veículo e capotaram. E aí nós conseguimos ali, efetuamos a prisão dos dois autores, a recuperação do veículo e dos pertences das vítimas. A princípio, o primeiro crime deles, os meninos não têm passagem, não são conhecidos aqui na nossa cidade, Governador Ladares, são oriundos de Teoflotone. Segundo eles, eles vieram de Teoflotone com o intuito de roubar um veículo. Então, eu fiquei confuso, mas deu para compreender. As vítimas é que estavam transitando de Belo Horizonte em Teoflotone. Agora, os autores vieram de Teoflotone com vontade de praticar um furto aqui, um roubo aqui. A gente estava em Teoflotone, deu vontade de vir aqui furtar ou roubar um carro, qual é que conversa é essa? O Lamonier fica... A vítima fica... Pega o carro da vítima, foge. O carro capota, arrebenta o carro todo. A vítima fica com prejuízo, né? É, se estiver seguro, menos mal se não estiver. Saúde Teoflotone, deu vontade. Eu vou lá em Valadares, fulano. Vão. Porque de vez em quando eu chamo os meninos aqui, vão lá em Teoflotone, o Jairão, o Felipe. Para quê? Vão lá visitar o Vitor Cui, o Fantônio Pesso, comer um churrasquinho, almoçar, tomar um café com alguém. Beleza, depois a gente volta. Vão lá na Chapada, né? Dos Aroeiras. Vão lá, lá no Topo. Vão lá no Micael. Bacana. Vão lá participar de algum evento. Com o comercial aqui da TV Leste agora. Vão lá em Valadares, fazer o quê? Vão lá, deu vontade de ir lá roubar um carro. Ah, oh meu Deus do céu. Arrebentou o carro da pessoa? Tomar for detido, né? Ah, for detido.